E muita gente fala, pô, isso aqui é uma Varza, é uma Varza, é uma Varza. A Varza virou um caminho pra muita gente que tá fora do mercado e a Varza paga em dívida. Não, tu vê isso. Hoje em dia até a Varza tá se organizando, né? E muito bem. Então, assim, isso já isso já é um... é, não dá nem mais pra usar esse nome, bem dizer. Porque, assim, hoje em dia quando tu faz esse tipo de piada, tu fala assim, não, pô, Varza, mas a Varza tá pagando tanto, ah, não sei o quê. Transmite ao vivo, tem torcida. Isso, tá muito pior que Varza, daí até vem nessa brincadeira, assim. E é verdade, é verdade, tu lembrou isso, e isso acho que vai muito de encontro com o que eu falei. O próprio futebol de Varza, hoje em dia tu vê os atletas, tudo que o, se eu não me engano, eu vi o Elias esses tempos aí acertando com o time ali da Varza também, o Christian também, vários jogadores até que já pegaram seleção e estão agora jogando na Varza, assim, sabe? Pra continuar atuando, pra fazer, né, o que ama e, inclusive, ganhar uma grana, porque também estão pagando legal. Estão pagando legal, né, no nosso meio ali a gente conversa e o cara fica sabendo e isso tá com estrutura, transmissão, a internet, né, trouxe esse crescimento, assim, exponencial, sabe, pro futebol, porque série C, D, a época que eu saí, a gente não conseguia assistir uma série C. É, verdade. Entendeu? Era só A e B. B e o Sport TV, olha lá o que passa lá, né? A C, que, tipo, hoje em dia tu nem considera que não dê pra ver uma transmissão de jogo de C, porque tu vê de qualquer jogo, mas a C não dava pra assistir, é real, não dava, porque tu dependia de uma grande emissora, ou, né, porque é onde tem condições de levar câmera, de não sei o que, fazer transmissão e tal. Hoje em dia, o pessoal faz o joguinho de sete ali, futebol sete e tal, coisa das empresas, da cidade, e o pessoal que é, sei lá, os empresários, associados, o coisa, estão assistindo, tipo, acompanhando a transmissão, entendeu, do jogo e, sei lá, torcendo, entendeu, a internet, a gente trouxe esse investimento, né, que faz a Vazia, simplesmente, tu citou um exemplo bom aí, que ela cresceu por quê? Porque tá com visibilidade, aí tu consegue atingir milhares de pessoas, logo vem o patrocínio, vem o dinheiro, as pessoas curtem aquilo ali, porque é gostoso, futebol de Vaz, assim, que é mais aquele, o espírito da, né, a gente leva pra aquele lado, raiz e tal, não tem Vaz e não sei o que, aí é aquela história, a galera tudo ali em cima, tipo, né, e é gostoso, é legal de, todo mundo já jogou futebol assim, na verdade, de, na verdade, as pessoas se, a população no geral se conecta muito mais com isso, porque é o que ela vive, assim, é de 99% dos brasileiros nunca jogaram no Maracanã, né, com 50, 60 mil pessoas, então ela vê aquilo lá, ela até encara como um esporte quase que diferente, digamos, ali da Vazia, que ela conhece, do alambrado ali, da galerinha tá ali, sabe, daí tu poder ver um cara que jogou em seleção, jogando assim na Vazia, tu se identifica, tu tá ali, tipo, tu curte, é bacana. É, e é bem próximo, né, fisicamente até, então, é legal. Esses canais aí, essas contas de Instagram, daqueles narradores ali, que fazem aquelas brincadeiras, ou filmam o cara batendo o pênalti de dentro ali da Vazia e coisa, pô, aquilo ali é legal demais, é muito legal. Obrigada.